Conversas na tela enquanto Bárbara e Schweng chegam com a gente, o Rodriguinho e a Pitel comentam uma fala polêmica da Fernanda. A Pitel analisou que a participante é sim uma pessoa ofensiva e o Rodriguinho acredita que isso vai atrapalhar ela aqui fora. Aí o Rodriguinho disse assim, eu não achei legal o jeito que a Fernanda falou aquela hora não. Ela falou, você é retardado. Aí a Pitel, ela é ofensiva, eu já entendi. Aí nem, ela é muito, aí a Pitel preferiu não falar. Aí o Rodriguinho, mas não é legal isso cara, isso vai atrapalhar ela lá fora. Escreve o que eu tô dizendo. A Pitel também comenta sobre o BIM hoje, ela fez comentário sobre o BIM. E ela disse, o que me pega dele não foi ter falado que não protegeria ela. É o fato de eu achar que ele é tão, o jogo é tão fraco, tão frágil, que ele fez dois dias falando a mesma coisa. E 40 minutos muda tudo, porque eu acho que a gente tá com uma galera, porque ele acha que a gente tá com uma galera, um grupo, enfim. Aí o Rodriguinho virou e falou, mas você pega a dor dela numa hora dessas, é normal. Aí a Pitel, ele errou com a gente, não só com ela. Aí o Rodriguinho, eu falei com ele, que ele errou. Não vou brigar. É a Pitel, mas ele não me questionou. Ele também não fala comigo. Ou seja, aqui vocês estão vendo claramente que o BIM tá na rota de muita gente pra ser votado essa semana. Mal sabem eles que o poder é uma imunidade. Aí o Rodriguinho, lógico, ele entende que vocês duas estão na mesma coisa. Soa como se vocês fossem uma só. E não é, tá? Você é muito diferente dela. Aí o Rodriguinho tirou, diz que tira um barato com a participante, mas ela está certa em falar e se aproximar com todos da casa. Aí a Pitel, é tipo de graça, não tinha falado nada demais. Aí o Rodriguinho, tipo, a hora que ela bater no paredão, isso vai fazer muita diferença. Ela, Fernanda, isso não é legal não. É que você aguenta. Se fosse eu, não ia aguentar. Aí a Pitel, eu nem ligo. Com ela, eu nem ligo. Já entendi que não adianta. Você vê que quando você questiona, ela só fez uma pergunta, ela não reconhece. Aí o Rodriguinho, não. Isso é falta de respeito, cara. Foi muito ofensivo ali o que a Fernanda falou pra Pitel hoje à tarde lá na casa. Aí o Rodriguinho também afirma que não tem como defender algumas falas da Fernanda. A gente defende. O que começa a acontecer, Pitel, quando a gente apoia uma coisa que acha errado, vira conivente. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Bom, aí a Pitel virou pro Rodriguinho e disse assim, acho que ela não reconhece as falas problemáticas que ela tem por conta dela ser uma pessoa sozinha. A gente não reconhece isso sozinho. E o fato do Marcelo não andar com outras pessoas autistas, ela não ter conhecimento, faz ela pensar que não é tão problemático ou pesado como a gente acha. Estão falando do filho dela, se eu não me engano, né?